A doutora Sibeli é delegada regional de Aparecida. Cada dia para ela é um novo desafio. A segunda regional, graças ao esforço de todos os policiais civis, a gente tem entregado bons resultados à população. Prisões, muitas investigações concluídas, principalmente casos de homicídio. Então, a gente tem realmente dado a contrapartida. Assim como ela, a Polícia Civil tem homens e mulheres que se dedicam à segurança da população. O policial tem um chamado, eu acredito assim, um chamado vocacional. Tem sim uma vocação desde criança, um sonho, um sonho que foi realizado. Então, não é difícil fazer quando se gosta de fazer. Então, eu faço porque gosto, assim como a maioria dos policiais civis, dos delegados, dos agentes escrivães, dos papiloscopistas. Para homenagear o trabalho feito pelos policiais, a Câmara de Vereadores aqui de Aparecida de Goiânia está oferecendo a eles um reconhecimento público pelo trabalho que desempenha. A homenagem foi uma iniciativa do vereador de Aparecida, Pastor Cláudio Nascimento, do PRB. A intenção é incentivar e reconhecer ainda mais o trabalho dos policiais civis. Nós estamos hoje aqui homenageando o policial civil, as suas respectivas famílias, todos aqueles que colaboram para que a sociedade possa viver em plena segurança. Uma homenagem dessa na Câmara Municipal é muito gratificante, porque a Câmara Municipal é composta de representantes do povo. Então, isso significa que a população reconhece o nosso trabalho, tem aplaudido os resultados. E isso para cada um dos servidores que aqui hoje está, com certeza é muito importante.